Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a ganhar esse item, é um limited UGC e tem 1750 cópias, esse item você ganha aqui, link do mapa tá na descrição Pra você ganhar, né galera, o item, você precisa esmagar 35 mil baratas, tá bom? Então você vai vir aqui, é um Tycoon, tá bom pessoal? Então você vai, né galera, evoluindo aí, ó, como vocês podem ver Aí galera, vocês vão evoluindo, aí vocês pegam, né galera, as baratinhas aqui, ó, que vai aparecendo, né E aí vocês usam essa baratinha, pessoal, nessa plaquinha aqui, ó, azul, e aí vai usar aqui E assim começa, né galera, esmagar as baratinhas Conforme vocês vão evoluindo, né galera, vocês vão ganhando mais, né galera, aí, ponto, né galera, aí, de baratinhas Como vocês podem ver, eu tô com 70 aqui, agora eu tô com 72 Conforme vocês vão indo, vocês vão ganhando mais, né galera, baratinha E na hora que você conseguir as 35 mil baratas, pessoal, ou vai aparecer na tela pra você poder comprar o item Ou vai aparecer em algum lugar que pra você clicar, aí você clica e compra o item E assim você vai ganhar, né galera, esse item aqui, tá bom? Então é isso